Depois desse sequestro, velho, esse menino não ficou normal, não. Depois que amarraram ele, depois que o bolão pegou, esse menino... Calma a boca, pique, rapaliga! Não fala, não, pique, rapaliga! Ei, 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 ei! Vai lá, vai lá! Ué, ué, ué! Vem, vem, pô! Segura esse menino, velho! Calma, meu brilho, calma, meu brilho! Ó, o bolão estragou a vida desse menino. Não fala não, ô porra! Não fala não, filho de rapariga! Não fala não, filho de rapariga! Tu não tá dizendo que não pode falar... Calma, vovô, calma. Olha aí, olha aí! Ei, calma, calma. Calma, calma, calma. Não, 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 não. É que ele vai lá. Calma, calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma. Passou, passou, passou. Calma, passou, passou. Bulinaram? Não, deve ter bulinado sua mãe. Não, eu só tô dizendo isso porque... Depois que o bolão pegou esse menino... Não fica falando não, filho de rapariga! Não fica falando não, cabra safado! Cadê o bolão? Não, cadê aí. O bolão pegou esse menino. Cadê aí? Cadê aí? Cadê aí? Cadê aí? Cadê aí? Ei, rapaz. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ei, calma. Calma, calma. Biscoito trelojo, quer comer biscoito, biscoito trelojo. Eu me lembro lá do cativeiro, velho. O que fizeram com esse menino? Bolão, o cabra aqui amarrou as pernas dele. Não fica falando não, porra. Não fica falando não. Calma, calma. 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 Você tinha que dizer isso, rapaz. Não fala não. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ei, não fale não, seu filho de rapariga. O bolão fez com esse menino. Eu não vou esquecer nunca, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, vovô. Ei, rapaz. Ei, vem pra cá mesmo. As galinhas, Didi.